Meu Mestre é Jesus Eu te seguirei E a fé que me conduz a ti Me entregarei De acordo com a palavra Quero caminhar Ser fiel a ti Senhor E proclamar Está disposto a morrer Pra si Para Cristo viver Em sua vida E deixar pra trás Tudo que te faz sofrer Novo tempo Mente renovada em ti No seu viver Uma vida separada E santa Pode crer Meu Mestre é Jesus Eu te seguirei E a fé que me conduz a ti Me entregarei De acordo com a palavra Quero caminhar Ser fiel a ti Senhor E proclamar E proclamar Está disposto a morrer Pra si Para si Para Cristo viver Em sua vida E deixar pra trás Tudo que te faz sofrer Novo tempo Mente renovada em ti No seu viver, uma vida separada e santa Está disposto a morrer pra si Para Cristo viver em sua vida e deixar pra trás Tudo que te faz sofrer, novo tempo bem te renovado em ti No seu viver, uma vida separada e santa Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça